E nós já começamos o Ver Mais de hoje falando da festa mais tradicional de Itajaí, a 30ª edição da Marejada, que vai até amanhã aqui na Vila da Regata. Eu e a Sheila Cardoso e o Lucas Bondan fomos conferir as atrações bem de perto. E se você ainda não foi, não foi, olha só o que você tá perdendo. Dá uma olhada. A festa mais tradicional de Itajaí está acontecendo, né? A Marejada, a 30ª edição deste evento. E claro que o Ver Mais tinha que marcar presença nesse evento, né? Cris, porque é um evento muito bacana que valoriza muito a cultura da nossa cidade. Sem dúvida, né? Nós anunciamos, chamamos você pra participar, pra vir até aqui. Dissemos, inclusive, na sexta-feira que nós duas estaremos aqui e aqui estamos. Pra acompanhar de perto, né, Sheila? Provar as delícias aqui da Marejada, conversar com o pessoal. Afinal de contas, essa é uma festa já muito tradicional que está completando 30 anos neste ano. Então tá certo. Nós vamos mostrar pra você, a partir de agora, todas as atrações que essa festa tem. Porque hoje é segunda-feira, ainda tem hoje e amanhã, que é feriado, pra que você possa acompanhar a nossa Marejada aqui de Itajaí. Vamos ver o que tem pra comer aí, Sheila? Vamos lá. Em três décadas, a festa mais tradicional de Itajaí já passou por reformulações e continua sendo o principal evento da cidade. Durante os dias de festa, o público pode conhecer um pouco mais da cultura, da música dos artistas daqui. Pode conferir as oportunidades de negócio e saborear a gastronomia típica de Itajaí e outros países. E agora eu tô aqui pra mostrar o prato, o carro-chefe, né, o prato principal da Marejada de todos os anos, que é a sardinha na brasa. Olha só quantas pessoas vindo comprar, tem muita gente aqui no pavilhão comendo esse prato tradicional, que é a sardinha na brasa, né? Todos os anos, até forma fila, mas vamos fazer assim, vamos comigo ali atrás pra mostrar como esse prato é feito. Porque lembram que os chefes, né, os empresários, os cozinheiros, explicaram no Vermais que, às vezes, até forma fila, porque o prato é feito na hora. Ou seja, a sardinha, ela é feita na hora, na brasa. Por isso que demora um pouquinho pra sair cada prato. Então vamos lá pra mostrar como é que isso é feito. Vem comigo. E nós vamos conversar com o Romeu Krieger, que esteve ao vivo no Vermais, né, ele é empresário, participa da Marejada há muitos anos. Ah, Romeu, esse é o prato principal, o carro-chefe, ou seja, a Marejada deste ano não está sendo diferente, muita gente pedindo a sardinha na brasa. Isso mesmo, é o carro-chefe, todas as Marejadas, e esse ano não podia ser diferente. Novamente, é o que mais vende. Aí você explicou pra gente que, às vezes, demoram uns minutinhos, porque você faz na hora, certo? E nós viemos aqui conferir de perto como é que isso é feito. Você topa mostrar pra mim ali como que a sardinha é feita? Vamos lá. Ó, ela vem congelada lá e vem direto pra brasa, ó. E daí ela é feita na hora aqui. E daí ela daqui, ela vai direto pro prato pra servir quente. Não tem intermediário nenhum. O que que leva no tempero? O tempero é só sal grosso, azeite e um pouquinho de pimenta. Quanto tempo demora ela aqui no fogo pra ficar boa? 20 minutos. 20 minutos e tá pronta. Tá saindo bastante? Graças a Deus, estamos vendendo bem, sim. A minha, da cheira e do Lucas, já estão assadinhas ali? Estão separadinhas, uma grelha pra vocês. Ó, vamos lá? E a sardinha na brasa é tão famosa que atrai turistas de outros lugares. Domingos veio de Londrina, no Paraná, pra comer a sardinha na brasa. Tô gostando, tá uma delícia aqui. Vamos experimentar agora a porção, como é que está. E a sardinha na brasa tão famosa aqui, vai provar também? Ó, já levei, vou provar. Vamos aí provando. E a Larissa vem todos os anos também para saborear este prato típico e delicioso. Todo ano eu venho e sempre é bom. Vem com a família, música boa, bebida, comida, tudo ótimo. A sardinha é o prato queridinho da festa, mas a gastronomia do evento é muito rica. Tem opções para outros tipos de paladares. A tradicional paella espanhola, o filé de peixe com batata frita, prato tradicional britânico, mix de frutos do mar. Bolinhos de bacalhau, um prato português. A famosa caldeirada de frutos do mar, um delicioso pene com salmão ou com camarão e molho branco. E tem mais. São os tradicionais doces portugueses, a sobremesa preferida de quem vem à festa. Neste ano, a marejada também tem a Espoi Tajaí, uma exposição de negócios com produtos de vários segmentos. E espaço para esportistas como o Cris Santos mostrar o talento sobre a Bike Trial. O itajaense é nada mais nada menos que duas vezes campeão mundial, seis vezes campeão americano e seis vezes campeão brasileiro de Bike Trial. É mole? Você deixou a bike tradicional do Bike Trial e pegou a Speed Bike. Ou seja, você estava me contando ali que você resolveu inovar. Por quê? Então, na verdade, é que a gente está sempre tentando fazer algo diferente, né? E contra a lei da gravidade. Então, a gente sempre está tentando fazer um negócio mais radical e progredindo. E hoje inventamos a Speed, porque é uma bike bem diferente. O pessoal conhece ela tradicional para andar na linha reta e longa distância. Então, como é uma bike super resistente e ela é de fibra de carbono, pesando 7 quilos, então é um desafio muito grande. Então, para a bike sustentar esses impactos, o piloto tem que ser muito bom e a bicicleta mais ainda. Porque senão dá problema. Então, está nas mãos certas. Ah, com certeza. E estamos aí, só encarando desafios. O evento é voltado para o público em geral e tem espaço e atividades para toda a família. Até mesmo os pequeninos têm diversão garantida na marejada, com brinquedos de graça e à disposição da meninada. Agora que você já sabe todas as atrações que tem na marejada, é só vir para cá. Porque a gente está aproveitando, né, Cris, para saborear essas delícias que tem aqui. Está gostando, Ramírez? Incrível, muito bom, muito bom. Vem para cá conferir, vale a pena. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto